Pedro Paulo tirando da grande área. E o Leonardo, você não vê aí, tá sentindo, hein? Tá no chão, sentindo muito. Uma entrada dura no lance anterior. É, foi no choque com o Glauco. Ele sentiu muito o tornozelo esquerdo. Não consegue ficar apoiado. Agora tenta se retirar para ser atendido pelo médico do Flamengo. Colchões Ortocrim. Não deixam você com sono atrasado. Colchões Ortocrim. O sono de saúde. Santos no ataque com o Luiz Carlos. Muito fechado lá pelo meio. Teve que recuar. E a bola de novo com o Rodolfo Rodrigues. Já voltou o Leonardo. Para a tranquilidade do técnico Carlinhos. Ainda mancando um pouco, né, Roberto Alberto? É, ele voltou, mas não voltou nas suas melhores condições. Mas está mancando com alguma dificuldade em campo. É, como estamos no finalzinho do primeiro tempo, vai fazer uma tentativa... ...para permanecer no jogo. E, com certeza, ser melhor examinado no vestiário pelo médico do Flamengo. Luiz Carlos é um jogador habilidoso. Quando virou, virou errado. Saiu um pouquinho antes do lançamento. E estragou tudo. Para desespero da torcida do Santos. É, e o Candinho, com razão, pede para que o seu time force o jogo pelo lado direito. O lateral Leonardo faz sinal para o banco. Zico. Mais um escanteio pela esquerda, bateu fechado. Rodolfo, lá em cima, a bola é dele. Aliás, o time que tem um goleiro como esse... Joga sempre um pouco mais tranquilo, não, Raul? Sempre mais tranquilo. Rodolfo Rodrigues realmente é um fenômeno. Um goleiro extraordinário que dá segurança a qualquer time. Mal. Safa-se o Flamengo. Aresinho agora. É ele que vai tentar. É, realmente o Leonardo não vai continuar na partida. O jogador Ayrton, aqui, continua fazendo aquecimento, deve entrar em campo. Glauco. Bem marcado pelo Jorginho. Foi para o chão. Falta. Aí está o Ayrton. Ijuí na cobrança desta falta que é perigosa para o Flamengo. Zé Carlos pediu o Zico e o Jorginho na barreira. Fica esperando a autorização. Ijuí apenas levantou. Celso subiu. Luiz Carlos ia cabecear quando afastou o puto. E na continuação, a finalização do Antônio Carlos faz o impedimento do Luiz Carlos que tinha ficado lá dentro da pequena área. Vamos conferir no replay. Boa jogada, ensaiada. Na sobra, o chute forte do Antônio Carlos sobre o gol. Tito Rodrigues. Até aqui, Santos 0, Flamengo 0. Daqui a pouco, os melhores momentos com o Léo Batista. Errados 18 do Santos. O Flamengo errou mais 24 passes errados. E chutes, hein? Meia dúzia do Santos, 5 do Flamengo. Quer dizer, nós tivemos aí, 6 chutes do Santos, 5 do Flamengo, Raul. E aí, 0 a 3, Andrade. Um traquezinho, parte em alta velocidade. Saiu da marcação de dois. Prende bem a bolozinho. Viu o Renato que veio buscar jogo aqui do lado esquerdo. Preparou o cruzamento, preferiu levar pra dentro da grande área. Ficou no chão. Torcida do Flamengo pediu pênalti. Mas o Tito Rodrigues mandou seguir. Diz que não houve nada. Agora sim, é pra valer. Jogada ensaiada. Jogou no segundo pau. Andrade pegou a sobra. Virou bonito. Raul jogou lá no meio pro bom centroavante Luiz Carlos. Matou bonito. Tito clareou, bateu, bateu longe do gol de Zé Carlos. Leonardo já abriu pra receber aqui do lado esquerdo. Vem, tentou sair da falta, não conseguiu. Antônio Carlos no carrinho, derrubando o jogador do Flamengo. A chance é boa. Batiu Zico, tentou colocar. Rodolfo Rodrigues, esticou a mão e viu a bola passar. Outra falta perigosa. Zico, ele bate bem. Zico abriu as pernas, deixou a bola passar, recebeu de volta. Andrade encostou, colocou na área, vai subir Renato, amorteceu bem. Preferiu Zinho. Teve a visão do gol, bateu, mas o chute saiu fraco. Teve dificuldade pra dominar, agora sim. A bola pelo alto pro Arizinho. Já dentro da grande área, a chance é boa. Tentou tocar pro Luiz Carlos, que fechava pelo meio. Não deu. Osmarzinho forçou a passagem, não conseguiu nada. Mais uma vez o Andrade. E o Renato lançado em condição legal. Poderia ter batido pro gol. Demorou um pouco, agora é só cruzamento. Se conseguir, não deu. Vamos agora aos comerciais e voltamos já já. Pra conversar mais um pouco sobre este primeiro tempo. Olha aí. Aí o Tom complementa. Celso mandou seguir o título, Rodrigues, Luiz Carlos na área. E a bola pela linha de fundo vai arrumando o escanteio, o time do Santos. Zico partiu pra grande área, bateu. Escanteio, houve o desvio. E ele mesmo pediu pra cobrar o escanteio. O primeiro, pro Mengo, do lado esquerdo do ataque. Bateu fechado, rodou pro Rodrigues. Se esticou todo, deu um tapinha na bola. Zinho. Viu bem o Zico, solto do lado esquerdo. Tirou da jogada o Osmarzinho. Procurou a brecha pra bater. E tome o contra-ataque do Santos com o Osmarzinho. Tirou bem o Aldair da jogada. Levou também o Zinho, preparou o cruzamento. Vai chegar a Lizinho. Olha o Antônio Carlos não aproveitando a sobra. Luiz Carlos. Boa bola do Raul pro Osmarzinho. Impedido. Fica esperando a autorização. Ijuí. Apenas levantou. Celso subiu. Luiz Carlos ia cabecear quando afastou. Puto. E na continuação, a finalização do Antônio Carlos. Mas o impedimento do Luiz Carlos, que tinha ficado lá dentro da pequena área. Bom, vamos perguntar ao Raul o que é que ele achou deste primeiro tempo. Se houve algum destaque. Raul, do que é que você gostou neste primeiro tempo de Flamengo e Santos? O Léo, o jogador Andrade, do cabeça de área do Flamengo, matou a pau. Fez uma grande partida. O Santos parou nele. Ele sozinho ganhou. Colocar a bola no campo de ataque. Resposta do Flamengo. Que vem com o Ailton procurando pelo Nunes lá no meio. Esqueceu a bola. O Davi voltou. Conseguiu consertar. Ia fazer o corta-luz com o Pedro Paulo. Ou melhor, com o Antônio Carlos. Quase que não complica tudo. Andrade deixando atrás para o Guto. Aí está o Aldair. Andrade. Ninguém do Flamengo por ali. Tranquilidade de Pedro Paulo. Glauco vai atrás dele. Andrade conseguiu levar para o campo de ataque. Levou com habilidade. Na ligação com o Luiz Carlos a coisa saiu errada. Mas o Santos insiste. Raul trabalhando com o Osmarzinho na devolução. A bola saiu pela lateral. Primeiro remesso para o Flamengo. Vejam que boa jogada do camisa 7 do Flamengo. E a falta feia do Pedro Paulo. Renato sentindo. Conversa com o juiz. Reclama alguma coisa. Pede um cartão amarelo com certeza para o Pedro Paulo. Mas ele não deu não. É bom o momento para o time do Flamengo. Aos dois minutos do segundo tempo. Zico na cobrança. Nunes está esperando lá pertinho da marca do pênalti. Renato foi para lá também. Levantou Zico. E a bola para fora. Que chance perde o Flamengo. E um susto para a torcida do Santos. Você confere no replay. A finalização do Nunes. Vai bater a pauta Raul. Pediu dois homens na barreira. O Zé Carlos. Levantou Raul. Toque foi do Celso. E a bola pela linha de fundo para aliviar o perigo. Luiz Carlos estava por ali esperando pela sobra. Veja na repetição. Não esperava Luiz Carlos. Por isso não aproveitou o rebote. Escanteio é pelo lado esquerdo. A cobrança foi de Osmarzinho. E o Andrade por via das dúvidas. Colocou para fora outra vez. Vai repetir. Do lado esquerdo. Osmarzinho. Ajeitou lá com muito cuidado. Bateu fechado. O Zé Carlos de soco na bola. Glauco aproveita bem o rebote. Quis enfeitar. E acabou perdendo. Rede Globo. A onda é Copa para fora. Que lance. Você vai conferir no replay. Aí está. Levou lá para o meio. Zinho. Quando sentiu a chance. Bateu. Mas calculou mal. Tito Rodrigues não marcou não. Deu toda a vida de que tinha marcado o escanteio. Por isso o Renato procurou colocar a bola para a marca de córner. E agora recebe o cartão amarelo porque reclamou. E fica no maior bate-boca. Você revê aí o lance. Vamos conferir realmente se houve ou não o escanteio. Ficou no maior bate-boca com o juiz. Está com gente que quer arrumar uma expulsão o Renato. Zé Carlos. Quase foi obrigado a deixar a grande área. É melhor. Rodolfo Rodrigues, né? Cláubo. Do Scalos. Celso encostou. Viu bem o juiz solto pelo lado esquerdo. Só agora chegou para marcar Jorginho. O cruzamento. Ninguém do Santos para aproveitar. Safa-se o Flamengo. Devolve Pedro Paulo pelo Santos. Até aí tudo bem. Não ouve nada. Está valendo. Antônio Carlos é obrigado a recuar. E o Pedro... Do Flamengo porque está fazendo justamente essas jogadas pelas extremas. E por aí é o caminho para o Santos chegar. Agora a complementação tem que ocorrer lá dentro da área. Quer dizer, a briga tem que ser lá dentro. Com o Luiz Carlos que é bom jogador, habilidoso e homem de chegada. É, a bola foi lá para a torcida. Muita demora na devolução. Está aí uma boa chance para o time do Santos nesse lance de bola parada. No levantamento o Raul carimbou a barreira. Pedro Paulo tentou ajeitar para o Osmarzinho. A bola ainda é do Santos. Glauco, bonita finalização. Com a bola passando perto da trave de Zé Carlos. Você confere no replay. Aí está o Glauco. O jogador que tem uma semelhança incrível com o nível do Flamengo. Doze segundos o tempo. Muita demora para o reinício do jogo com o Santos cobrando a falta lá do lado direito do seu ataque. Grita muito o Zé Carlos orientando a marcação lá dentro da grande área. Raul não tem pressa não. É que o Tito Rodrigues está conversando ali com o jogador do Flamengo. Chama agora o Ayrton. Zinho. O juiz agora chama o jogador. Ele na verdade terá que expulsar. Olha, mostra o cartão vermelho porque já tinha mostrado o cartão amarelo para o jogador do Flamengo. Está expulso ao Daer, número 4. É verdade, o Tomé alertava bem. E o cartão amarelo tinha sido há poucos instantes. Aí o Aldair saindo. Naquele lance da falta no Osmarzinho. Repetiu a dose agora. O Tito Rodrigues mostrou o cartão amarelo e foi alertado pelo Bandeira. E também pelos jogadores do Santos, claro. Os mais interessados na expulsão do Aldair. Ele acabou reconhecendo o seu erro. E aqui pelo lado do Flamengo, o técnico Carlinhos já coloca no aquecimento o jogador Zé Carlos. Ele é quarto zagueiro. Zé Carlos, segundo. Ele é quarto zagueiro, camisa 14. Vai entrar em campo. Certamente, é... Certamente o ponto à esquerda provavelmente... Solução. Está certo, Raul. Já saiu o Aldair. Passamos dos 15. O Santos cobra a falta. Bola direta. Zé Carlos preferiu dar um soco. Tirou de lá. Mas ela voltou para o Antônio Carlos. Deu de graça nos pés do Zico. Conseguiu arrancar. Na continuação, foi interrubado. É falta. Esperou que o Luiz Carlos se enfiasse lá pelo meio. Levantou errado. Veio de trás. Ijuí. Conseguiu pegar. Pelo meio, Celso. Antônio Carlos. Girou bonito à frente do Zinho. Arezinho. Bem empurrado. Está marcando falta Tito Rodrigues. Rede Globo. A onda é para o lado direito. Corrigiu lá a posição da barreira o Juiz Paranaense. Celso apenas encostou. Glauco achou a brecha. Bateu o rasteiro. Zé Carlos conferiu tranquilo, tranquilo, goleirão do Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Quem é cliente Bradesco tem mais banco dia e noite. Quem tem Bradesco tem mais banco. Sábado. Sábado em Supercine. Trocando as bolas com Eddie Murphy. Os Marzinho puxar o contra-ataque do Santos. Só que não teve tranquilidade, não teve habilidade. Perdeu. E o Flamengo se tranquiliza. Falta no Zinho. Levanta ainda os Marzinho. E a falta. Outra falta para o Santos bater lá pelo lado direito. Com todo o incentivo da galera. Rede Globo. A onda é Copa União. TV Sharp. Controle remoto é na casa do rádio. O gigante dos preços baixos. Na cobrança da falta. Raul forçou a barra. Mas não teve passagem, não. Solta o lado direito. Não perdeu tempo. Bola pela linha de fundo. Bandeira diz que é tiro de meta. Domingo, grande prêmio da Espanha de Fórmula 1. Ao vivo, direto de Jerelias. Autorizado Zico. Direto para o Rotofo Rodrigues. No Maracanã. Botafogo Internacional de Porto Alegre. Também no zero. Não saiu, não. Protegeu bem ali sobre a linha. O Glauco. Vai levando lá para o meio. Encostou Antônio Carlos. Tocou de prima para o Celso. Raul pediu. Pode bater dali se quiser. Preferiu ligar com o Glauco. Foi falta. Em cima, Tito Rodrigues. Está marcando a falta para o Santos. Perigosa para o Zé Carlos. E já está gritando. A orientação da barreira. Vamos conferir o número de faltas até aqui. O Santos 17 faltas. E o Flamengo fez 19. Procura caprichar na cobrança o time do Santos. Muita gente disputando essa bola. Por ali, Juiz, Celso, Glauco. E o Zé Carlos muito preocupado. Você ouve os gritos em desespero do goleiro do Flamengo. A falta em dois toques. Vai rolar em Juiz. Bateu o Celso. Sentiu o Zé Carlos um pouquinho adiantado. Mas não levou sorte, não. Rede Globo. A onda é Copa 1. Levantamento de Zinho. E a bola. Está bestiada pelo Zinho, que esperava no primeiro pau. Exigindo grande defesa do Rodolfo Rodrigues. Você confere no replay. Linda defesa do Rodolfo. Novo escanteio. Bateu de novo Zinho. Rodolfo Rodrigues. De soco agora. Afastando pequenos para frente. Jogando para fazer gol. Você viu a marca de 30 minutos. Segundo tempo. Flamengo cobrando a falta. Zico com as mãos na cintura. Só esperando. Autorizado. Preferiu erguer. Bola para fora. É só tiro de meta. Rede Globo. A onda é Copa 1. Merto da área do Flamengo. Cruzamento de Arizinho. Escorregou o Ayrton. Por pouco o Osmarzinho não aproveita pelo time do Santos. Ainda deu para ele. Só que agora está mais difícil. Ajeitou para o Raul. Na devolução. Cadê o Osmarzinho? Não foi. E deu nisso aí. Tiro de meta para o Flamengo. Rede Globo. A onda é esquerda. Tocou para trás. Tocou para trás. Glauco. Ijuí. Andrade tirou de lá. Voltou para o Ijuí. Agora Glauco tentando alguma coisa. Não conseguindo nada. Renato. De qualquer maneira foi uma bonita jogada. Só que o Luiz Carlos realmente estava em posição ilegal. José Carlos vai retardando a cobrança. O Tito Rodrigues já fez sinal de que vai descontar alguma coisa no final. Rodolfo Rodrigues batido. E na volta a proteção do lateral esquerdo Ijuí. Vamos ver outra vez. Vale a pena ver de novo. No toque. Ele conseguiu tirar da jogada o Rodolfo Rodrigues. Mas para azar do Renato. Atrave e pediu o gol do Flamengo. Santos tentando chegar. Não está valendo não. Tentou um outro canto. Abertura para o Raul. Santos se manda todo para o campo de ataque. E o Ayrton não quis saber não. Foi para o carrinho. Colocou a bola para fora. Bateu errado na bola. Zico recolheu. Para puxar o contra-ataque. Ligou com o Renato. Mais esperto.